Vamos lá, estava em live aqui com o Valdemilson, que é um corretor de imóveis que está ingressando na profissão e que essa profissão no final acaba virando uma empresa do negócio, essa conexão acabou caindo. Vamos lá, espera ele voltar aqui, a Milka entrou, seja bem-vinda, Milka. Vamos esperar o Valdemilson entrar aqui, que eu vou fazer na metodologia CND de 18 etapas, fazer a formatação da empresa dele, do negócio dele de maneira profissional e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho como corretor de imóveis também de formação, de profissão e formação. Hoje eu sou dono de uma imobiliária, que é uma das empresas do qual eu faço parte, que eu tenho como propriedade com mais dois sócios. E que transformou muito a minha vida. Vamos esperar ele voltar para a conexão, para poder fazer a entrada dele. Então, novamente, enquanto ele vai entrando aqui para a live, vai ficar o primeiro versículo aí de confirmação. Do Senhor são as preparações do coração, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E é o versículo que vai nortear hoje essa live, que são as confirmações, os sinais que Deus coloca sobre portas e oportunidades que aparecem em nossas vidas. E toda porta, às vezes, que quando aparece em nossas vidas, nós pensamos que é uma porta boa que eu devo seguir por esse caminho. Mas antes de decidir se ela é um bom caminho ou não, busque do Senhor. Ele te dará a resposta. E se ele te dar a resposta, o sinal vai. Porque é prosperidade, é mudança, é crescimento. Vamos lá esperar ele entrar. Cadê o Valdemir? Valdemir? O Nilson. Ah, ele não entrou ainda. Vamos lá. E aí você, Milka, quero te ajudar, hein? Na formatação do teu negócio. Se você quer trabalhar com bolos, também com confeitaria, você entrou em contato comigo aí. Precisando de uma mentoria para formatação. Vai ser um prazer. Seja bem-vinda. O Marcos entrou. O Joel. Cadê o Valdemir, o Nilson? Vamos lá. Esperar ele entrar aqui. Então, estamos aí na jornada com vocês para auxiliar dentro da metodologia. Ah, vale dizer que sábado agora eu vou ter um evento presencial aqui em São Bernardo do Campo das nove da meia às dezessete horas. Um dia inteiro de imersão dentro da metodologia CND de concepção de negócios. De abertura e formatação de negócios. Então, se você tem aquele sonho de abrir uma empresa, abrir um comércio, abrir um negócio a partir de casa, vocês precisam ter, seguir esse passo a passo. Ter um passo a passo para a abertura de negócio. E esse método que desenvolver é o único. Estou escrevendo um livro. A partir dessa minha experiência, mesmo formado em administração de empresas, não tive o conhecimento para abrir negócios, abrir projetos, empresas. Então, eu vou ajudá-los mediante essa metodologia que eu desenvolvi. Que é fácil. Dezoito etapas que você consegue executar em um dia, dependendo do tipo de serviço, dependendo do tipo de negócio, eu vou ajudar vocês a abrir o negócio. Vamos lá, Valdemilson entrou. Eu vou fazer o convite para ele. Vou mandar o convite novamente. Convidar. Entrar ao vídeo. Fala, Valdemilson. E aí, Valdem, caiu o meu sinal. Caiu a conexão aqui. Eu acho que foi quando eu fui conectar o meu Bluetooth. Aqui, para não ficar com o eco do espaço, caiu a conexão. Mas vamos lá. Então, vamos continuar nessa parte da formatação da tua empresa. Aqui, agora você está sendo o eu empresa. Você é um corretor que está trabalhando hoje para uma empresa. E ele está se filiando ao curso TPI, técnico em transações imobiliárias. A vantagem da profissão de corretor de imóveis, que é uma profissão que você consegue trabalhar em qualquer lugar do Brasil. É uma profissão que você leva para o resto da vida. E é uma profissão que você pode ter em paralelo ao trabalho que você pode ter como CLT em qualquer outro lugar. Mas como você está no começo da profissão, você precisa dedicar tempo para a sua formação. Para você adquirir conhecimento para depois sua empresa ser uma empresa independente. Então, quando eu comecei como corretor de imóveis em 2012, eu me referia a uma empresa. E eu trabalhei para essa empresa durante seis meses direto. Mas quando você vai entrar por uma imobiliária específica, você, obrigatoriamente, você precisa cumprir, seguir, ficar nos plantões ou seguir as orientações da empresa para onde você vai trabalhar. Porque você, como estagiário, fazendo curso de TPI, você não é corretor em si, já formado. Você precisa ficar na tutela de um corretor já formado para ser o seu orientador. E é o que você vai passar por essa etapa, correto? Correto. Então, você precisa absorver todas as informações para você ganhar o conhecimento, ganhar a carga horária obrigatória do seu curso de estágio do Cresce, para você conseguir a sua carteirinha do Cresce. E nesse tempo, seis meses, os seis meses são obrigatórios para a formação do curso técnico. Você pode acabar sua aula online em um mês. Mas você não consegue pegar o teu certificado enquanto não completar. Então, são seis meses de experiência para você dentro desse mundo. E vamos lá. Quando você tiver o teu Cresce, você se desvincular independente da tutela de um corretor, qual que é o seu trabalho? Você não trabalha mais por imobiliária. Você trabalha por projeto. Você deve escolher quais os projetos de residencial, de prédio, você quer trabalhar. Porque a partir desse momento, você não vai ser jogado pela imobiliária ou para um coordenador, para um gerente, para plantões de produtos que não se vendem. Porque você tem que colocar alguém obrigatoriamente para ficar no plantão para receber de um produto que vendeu quase todas as unidades. E agora que está vendendo as unidades que estão voltando ou as unidades que sobraram, a venda, a conversão de venda é muito menor. Então, você vai ter que... Opa, eu sou independente. Agora eu começo a escolher os produtos onde eu vou trabalhar. Porque no começo, eu falei, dei a sorte de no primeiro mês vender, através de captar um cliente por telefone. E quando eu fiz essa captação por telefone, naquela época, eu vendi duas unidades que me deu, em 2012, 5 mil reais de comissão. Na época, eu estava namorando com a minha atual esposa. E eu pedi ela em casamento com esse dinheiro. Comprei uma boa aliança, preparei uma festa no dia do meu aniversário. Surpresa, pedi ela em casamento. E ela aceitou. Então, graças a bom Deus. A partir da corretagem. A corretagem foi a primeira vez que eu peguei esses 5 mil reais na mão de uma única vez de um negócio. Então, opa, me senti empoderado. O mercado de imóveis da corretagem te proporciona essa possibilidade. Mas, fiquem outros dois meses sem vender. Opa, chegou o alarme. Então, esse mês, esse valor que você recebe, não é um valor mensal. Mas é um valor que depende de projetos. Então, você tem que ter o discernimento, a orientação de fazer isso de maneira equilibrada. Para que você consiga fazer caixa para segurar nos meses que você não vender. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer a formatação da tua profissão como corretor para você virar uma empresa. Como eu estava explicando antes, corretor de imóveis, hoje, precisa abrir um CNPJ para fazer as declarações de faturamento. Então, quando você abre um cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ, você é uma empresa. E, a partir desse momento, precisa formatar o teu negócio de maneira profissional. Hoje, para você fazer a abertura de uma empresa, você pode começar o primeiro passo com o MEI, microempreendedor individual. Mas, como eu falei, como a profissão de corretor de imóveis é uma profissão que ela é, como podemos dizer, ela é uma porção, é com uma regulamentação, com um conselho de classe, você não consegue abrir um microempreendedor individual. Ela não está dentro da categoria de como uma dos categorias para ser um microempreendedor individual. Então, você é obrigado a abrir uma ME, que é uma microempresa, que seria ou uma EIRELI ou uma limitada. Qual que é a diferença de uma empresa EIRELI de uma empresa limitada? A EIRELI é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Quer dizer que você é uma única pessoa que é dono dessa empresa e ela tem a responsabilidade limitada sobre o patrimônio da empresa. Por exemplo, você cresce com uma empresa, como a minha primeira confeitaria, como a minha confeitaria, na verdade, eu fui e virei uma EIRELI. Eu tinha uma limitada com a minha mãe, que era a sociedade, eu abri uma unidade própria, que eu desvinculei do CNPJ da minha mãe e abri uma nova CNPJ. Como eu era sozinho, eu abri uma EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. O que significa? Que todas as dívidas, as coisas que eu vi eram a acontecer daquela empresa, eu tenho como responsabilidade, tenho como limite para arcar responsabilidades em cargos, os bens que são provenientes da empresa. Ela não pode, o governo ou o fiscal, os fornecedores, não pode pretear bens meus pessoais, como casa, carros, e tudo isso está no meu nome, se a minha empresa não vier a dar certo, eu vier a ficar com dívida. Então, ele resguarda os meus bens. A dívida continua, mas só que fica com o nome do CNPJ vinculado ao meu CPF, mas não penhora bens meus pessoais. Por exemplo, a tua empresa, se vier a falir, eu vendi todos os equipamentos, materiais, e paga fornecedores, paga o governo, paga todas as dívidas, limitada ao bem da empresa. Já a sociedade limitada, é a mesma coisa, são sócios, dois, três, dez sócios, que estão com seus bens, limitados aos bens da empresa. Para arcar custos, caso venha a empresa, ninguém ia deixar de existir. Então, isso resguarda, porque outras modalidades, de abertura, de negócios, sem ser por uma empresa limitada, que você responde com bens pessoais. E automaticamente, opa, se eu vou empreender, o negócio não der certo, eu corro o risco de perder a minha casa, eu corro o risco de perder o meu carro. Então, desestimula a pessoa de querer empreender. E antigamente, não tinha a IREL, só tinha a empresa limitada. Então, todo mundo abria a empresa limitada, para colocar sócio com um real de cota, com uma cota pequena, somente para ser uma limitada. E o governo abriu essa possibilidade de ter a IREL, porque muitas pessoas faziam isso para se resguardar. Então, vamos lá. Quando você vai abrir, Valdemir Luiz, como você está sendo corretor de imóveis, aqui ainda está em formação, você não está federado à classe. Então, nessa etapa, você pode fazer as declarações com o pessoal física, mas vai ter que pagar um imposto maior. Ou agora, como você ainda não está federado, talvez você possa sim ser um microempreendedor individual, mas você não vai ter que colocar como corretor de imóveis, você não vai conseguir achar essa qualificação. Você vai ter que colocar como prestador de vendas, prestador de vendas, vendas online, alguma coisa que te dê essa, dentro lá dos finais, você vai achar que fique mais próximo do serviço de prestação de serviços de vendas. Ok? E qual que é a vantagem do MEI? MEI é que você vai pagar apenas uma tributação de R$50,00 mensais, de R$49,00, que é a tua contribuição previdenciária, para que você consiga ter direito futuramente de aposentadoria por tempo de trabalho. E automaticamente você pode faturar até R$8.000,00 por mês e lucrar até R$8.000,00 por mês que você não paga o imposto sobre esse faturamento. Passou disso, aí você tem que obrigatoriamente virar uma MEI. Ok? Então vamos lá. Dentro da metodologia CND de 18 etapas, que são três pilares, concepção, nascimento e desmame. Dentro desses três pilares, temos que dividir umas seis tarefas. E são seis tarefas, que dá um total de 18, que vai fazer a concepção, vai fazer toda a formatação do teu negócio de maneira profissional. E eu vou ter que te ajudar nessa profissão de corretor de imóveis a como deixar isso organizado. Então, seis etapas, que seria definir o nome e o nicho de mercado. Você já sabe, o nome da sua empresa como corretor é o teu nome de guerra. O meu nome de guerra na época de corretagem era Bordelli, que era o nome da minha empresa de corretagem. Qual vai ser o teu nome hoje como corretor na tua imobiliária que você trabalha? Qual o nome que você utiliza lá? Pode ser o sobrenome, pode ser Nunes. Pode. Então, o que acontece? Na corretagem existem diversos nomes e geralmente você não pode utilizar nomes que são meio que comuns. Porque qual o motivo? Imagina chegar um cliente lá na tua imobiliária ou no projeto que você está vendendo. Ah, eu vim falar com o corretor Nunes. Opa, pode ter dois, três pessoas com esse mesmo sobrenome. Ou pessoas que estão sempre nas imobiliárias que eu trabalhei e você tinha que utilizar algum nome que não tivesse outro igual, teria que ser diferente. Então, geralmente os corretores tinham nome de Pantera, outro tinha de... vamos lembrar os nomes de corretagem da minha época. Tinha o Alves, tinha a Bárbara, tinha a Leão, tinha pessoas que usavam o sobrenome, como no meu caso Bordelli, tinha o Portelli, que até me às vezes confundia. Eu cheguei a perder clientes porque foi atendido. Você achou o corretor, o pessoal lá, Bordelli, Portelli, Partelli, e acabava passando para outro corretor. Então, o seu nome tem que ser um nome que realmente seja diferente. O seu nome já é um nome comum que é difícil se encontrar, Zalda e Nilson. Então, pode ser que você utilize esse nome por ser um nome mais incomum, mais diferente, e automaticamente fica difícil você perder um cliente para um outro corretor e um outro projeto porque a pessoa vai falar um nome que é meio que incomum e pode ter outro corretor que é o sobrenome Nunes. E você acabar perdendo o cliente. Então, o nome da tua empresa você vai tentar vincular ao nome que seja bastante diferenciado. Ok? E você definiu o ramo e o nicho de atuação que você foi para o mercado imobiliário. E antes de você trabalhar com o mercado imobiliário, conta para mim um pouquinho da sua história. Você já empreendeu, já teve algum tipo de negócio? É o teu primeiro projeto que você entra com o ímpeto de montar um negócio? Conta para mim do que você trabalhou rapidinho aí para a galera entender, para que eu possa entender também. Então, trabalhei sempre na construção civil, na parte administrativa, sempre aí a parte de admissão e demissão, acompanhamento de funcionários em obras, em obras industriais ou em barragens. Então, eu tenho experiência na administração de obras por emprego empresa do Paraná, então eu tenho 16 anos mais ou menos de experiência na parte administrativa de obras. Então, é o meu primeiro passo para entrar para empreendedorismo. Então, por isso, pegar essa etapa com você, pegar experiência com quem é da área, quem já foi da área e quem tem a empresa aberta, mente aberta, pegar experiência para a gente começar do início e não começar da madeira errada. Perfeito. Por quê? Eu estou te ensinando agora, vou te ensinar e te formatar para você ser uma empresa, um corretor de imóveis empresa, que você não vai ficar amarrado a nenhuma imobiliária específica para que automaticamente você depois não acaba ganhando menos. Então, opa, você vai trabalhar para ser imobiliária, mas para ser um bom vendedor, ele vai vender muito o projeto. Mas, ó, acabou esse projeto, você vendeu tudo, o Fernando vai ficar amarrado para que ela, esperando um outro projeto ser aprovado ou outro projeto se aparecer para vender. Você vai ficar com um delay de um, dois, três, seis meses sem vender nada ou vendendo quirelas de alguma coisa que está sobrando por causa desse, por não ter produto. Então, a partir do momento que eu descobri isso, eu era um corretor independente, que eu era uma empresa que eu poderia vender produtos e imobiliários diferentes, aí eu voei, foi aonde que eu comecei. Eu me fedeli, cheguei a cinco imobiliários diferentes e eu pegava um projeto, opa, o projeto dessa imobiliária vai sair agora, mês que vem, e é um projeto muito bom. Eu ia lá, avaliava o produto, via a localização, via o conceito dele, eu compraria um projeto aqui, se eu compraria, então eu vou vender fácil. Eu ia lá, ficava lá, fazendo o trabalho de captação de clientes e naquela época não tinha as redes sociais tão fortes. Naquela época ainda era o Orkut, não sei se você se lembra do Orkut e foi uma febre no Brasil. E o que que acontece é os celulares, aqueles celulares pequenininhos que você tinha que digitar três vezes para chegar na letra C, escrever, então era SMS. Então não tinha o trabalho que nós temos hoje forte no digital com o mecanismo de conversa, de comunicação em massa como nós temos hoje, que faria total diferença na época. Então as pesquisas de clientes, na era a procura de captação de clientes era por folder, panfletagem, que era 80%, 90% das tarefas de captação era por panfletagem. Então nós corretores eram mais panfleteiros do que um vendedor de fato, porque nós passavam 90% do tempo panfletando, entregando folders, captando clientes e 10% ou na venda e sim no plantão de atendimento. Outra forma que tinha era por ligações por chamadas, que era outra forma de captação de clientes na época, que era uma captação bem maçante, bem desgastante, mas também que era outra possibilidade. E o que acontece? Quando agora chegou o advendo ou advenho essa nova etapa agora que é essa nova tecnologia que são as redes sociais, é uma grande sacada que é onde eu vou passar para você no módulo seguinte, que é na terceira etapa que é do desmame, que é você automatizar para você vender muito. E eu vou entrar nessa etapa que é a cereja do bolo para quem é corretor de imóveis hoje. E vamos lá, definindo. Primeiro, você definiu onde deixa a atuação, você vai para o programa de construção civil. Você está se feriando a alguma empresa hoje para justamente você pegar know-how e ter um corretor responsável que vai ser o teu tutor. Você é obrigado como corretor de imóveis a ter essa tutela e para ter o seu certificado do CRESC, do Conselho Regional de Imóveis. Segunda etapa, definir os sete P's para a abertura do negócio. Você vai ter que definir hoje para você, os sete P's, que é o produto, preço, praça, promoção, que é o processo, pessoas e o propósito. São as sete etapas que toda a concepção de empresa precisa escrever. Então, você vai fazer agora quais são os produtos que você vai vender. Você vai entrar na sua imobiliária que você está trabalhando hoje, você vai escrever quais são os produtos que você pode vender. Posso vender o produto ao residencial, ao morado, ao residencial Atenas, posso vender residencial e Jardim Vone, posso vender o prédio tal. você vai fazer a carteira de produtos que você vai poder vender. Ótimo. Você vai ver quais são os processos, quais são o preço dos produtos. Você vai fazer a análise qual o preço desses produtos. Qual o produto que é mais fácil vender? Produto A, B, C ou D. Ótimo. Você vai fazer essa mensuração. Depois, você vai definir a praça. Como você vai vender? Qual o local que você vai vender? Você vai focar em produtos somente na cidade de Dirençóis Paulista? Ou só na região central? Ou você vai vender produtos na cidade vizinha de Bauru que está com um crescimento ou um projeto legal? Ou você vai para Butucatu? Você vai fazer a validação de qual a região que você vai trabalhar? O que eu peço? Foca numa cidade num local específico de início para automaticamente você conseguir captar clientes e fazer uma carteira de clientes para aquele local. Para que quando você tiver esses projetos em si, focar nesses produtos, opa, acabei de vender esse produto, mas esse produto não interessa para essa cliente. a Maria que eu estou atendendo. Maria, eu tenho um outro produto que está no bairro tal que está no seu perfil e tem 75 metros quadrados e tem a área de razão e tem a piscina que você pediu porque se você focar só com o produto poderia ser que você não perdesse esse cliente para uma outra, para um outro projeto ou para um outro corretor. Então para que isso não aconteça, foque na região que você vai trabalhar, conheça todos os produtos e saia para qual oferecer. Então você já está entendendo, opa, eu consigo abrir, vou usar os 7Ps de abertura de negócios para ser corretor. Você está formando a sua carteira de trabalho e de clientes. E eu tinha uma família financeira de todos os produtos da minha imobiliária que eu podia vender. De tamanho, metragem, eu passei para o computador. Eu era um corretor diferente dos demais que não tinham isso. Então quando um cliente vinha para mim, eu estava num produto que não era o que o cliente queria, eu falei, olha, então foi minha tarefa encontrar o imóvel dentro do seu perfil e eu vou encontrar e vou te apresentar. Tudo bem? Não é esse produto que você está visitando, não é esse produto que você recebeu o folder, mas eu encontro. E assim eu vendia. Então muitos corretores, ah não, como você está focado? Acaba não vendendo, não apresentando, não conhece outros produtos, automaticamente perde vendas. E tem outra possibilidade também, a UFIFT, que você tem a presença de profissão. O que eu fazia? Às vezes eu não tinha esse produto na imobiliária que eu trabalhava, mas eu tinha numa outra imobiliária concorrente. O que eu fazia? Eu chegava num corretor daquele produto, daquela imobiliária e falava, olá, ova de Wilson, tudo bem? Você trabalha nessa imobiliária, nessa empresa, nesse projeto? Eu estou com uma cliente que tem esse perfil. Eu não consigo vender porque eu não estou filiado a vocês, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar essa cliente que tem todo o perfil e se ela comprar com você, que é o que acontecia, você é obrigado a fazer, rachar a comissão na metade, FIFT. Então era um meio de eu ganhar uma comissão vendendo um produto de terceiro. Então você faz essas alianças comerciais. e isso é muito show, porque quando acontecer isso com esse outro corretor, você tenta fazer uma sociedade, uma parceria. Quando você não tiver produto e não encaixa com o teu perfil, indica que automaticamente eu faço a venda aqui e quando eu receber a comissão, eu racho com você. Mas aí vai rolar a idoneidade. Opa, me comprometi, eu recebo, compartilho, porque infelizmente tem corretores, tem pessoas que são desonestas. E como você está filiado em outra imobiliária, a comissão tem que obrigatoriamente para a sua conta. E quando você entrou para a sua conta, aí você tem que passar a outra parte para o outro corretor. Geralmente, quando é na mesma imobiliária e rola o 50, a própria imobiliária já divide as comissões para não ter esse risco, não correr esse risco. Mas agora, nesse caso, não. Como é de imobiliária terceira, então tem que ter. Se der para fazer contrato, faça contrato. Porque como vocês são empresas, são negócios, eu, Wellington Bordelli e Valdemilson, fazemos um contrato de comum acordo entre repartição de comissões para indicação de clientes. E coloca as cláusulas num contratinho simples, mas que automaticamente começa a colocar as cláusulas e tem que ter uma cláusula penal muito forte. Que é na cláusula penal, caso indique um cliente que nós enviemos e o cliente vier a fechar negócio e não faça o pagamento da comissão, deverá pagar o valor integral da comissão e arcar com despesas de advocacia. Então, para o outro lado ficar, opa, não posso dar, porque se você fizer uma cláusula penal muito fraca, a pessoa, opa, ou você não tem cláusula penal, a pessoa mesmo tendo contrato não vai cumprir porque não é que você foi adicionar um advogado para cobrar ele, e morrar no contrato, opa, mas olha aqui, se não tem cláusula penal, está um contrato que vocês vão dividir comissão, mas qual que é a penalidade para ele ter pagado sua comissão? Um tempo. Então, resumindo, você perdeu. Então, foi o que eu acabei acontecendo comigo no contrato de venda que eu fiz na minha confeitaria, eu tinha uma cláusula penal que cobrava uma multa, mas pequenininha. E era uma cláusula penal muito fraca, muito sem base, e me deu muito trabalho para cobrar isso na justiça. Então, já fica como insight para vocês que estão assistindo, que tudo que vocês fizerem de sociedade, de contratos, tem que ter cláusulas penais bem claras, bem pesadas, para desestimular o descumprimento do contrato, ok? Já fica esse insight para vocês. E vamos lá, você vai definir a promoção, qual vai ser o meio que você vai fazer a propaganda da sua captação, eu vou divulgar pela internet, eu vou divulgar nas redes sociais, eu vou fazer profetagem, eu vou fazer um outdoor na cidade, eu vou trabalhar com telefone, você vai escrever quais são os caminhos que você vai fazer a venda, e depois pessoas, quem é que vai trabalhar para você, você vai trabalhar sozinho, ou você vai ter pessoas que trabalham para você? Na época, eu era corretor, eu pagava confleteiros, eu tinha uma empresa, eu tinha dois confleteiros que eu pagava para eles, eu pegava os folders, fazia a impressão dos adesivos, pagava para eles fazerem os adesivos e fazer entrega, para você entender que você é uma empresa já, você já tem emprestador e serviço que trabalha para você, não era para outros corretores, era para mim, e não era para a imobiliária, era para mim, e isso me ajudou, me ajudava a captar muitos clientes, muitos clientes, então, automaticamente, entendendo isso, que você é uma empresa, você pode contratar pessoas, ou empresas, ou gestores de tráfego, hoje, que pode fazer a tua propaganda para captar os clientes para você, está a grande sacada, aí que está o grande, o insight que eu dou para você, de que você é uma empresa, você pode ter funcionários trabalhando para você, para fazer a captação desses clientes, ok? E a sétima etapa, o propósito, o que te leva a trabalhar com construção civil na área de imobiliário, construção civil não, na área de imóveis, mas na área de construção, na área de venda de imóveis, o que te leva a querer empreender nessa área? Você gosta de trabalhar na área de imóveis? você gosta de ser, você tem o propósito de transformar sua vida para ganhar um dinheiro temporário? Ou você tem o propósito de construir um negócio para a vida inteira? Ou você tem o propósito de um dia ter uma imobiliária? Qual que é o teu desejo com o mercado imobiliário? Conta para mim, Val. Adéria, é assim, o propósito é seguir na área, buscar uma formação mais adequada da área para não ter, não sofrer tanto, como dizem, desde a captação até as vendas. Eu pretendo seguir na área, eu gosto muito de imóveis, eu gosto muito de imóveis, eu sempre ficava nas redes sociais vasculhando fazendas à venda, lotes à venda, casas à venda, aluguel, sempre ficava vasculhando antes, bem antes de eu me entrar nesse curso. Então, acho assim, eu já gosto da área, então vai ser importante, eu estou consultando o máximo pegar tudo aquilo que, daquelas pessoas que são mais velhas, que tem experiência, ontem a gente foi no Batucatu que é uma franquia de outra dona da Remax e ela tem uma vasta experiência na área de venda, ela começou como vendedora, ela trabalhou 11 anos pagando dívida para poder conseguir montar a empresa dela, então a história assim, fascinante, te releva a você, quando você ouve a história de alguém que já venceu, ou que está vencendo, e começou lá de corretor até chegar a montar de uma empresa que tem uma história bacana, tem que buscar, é uma experiência para a gente, fortalece a gente, tira o medo da gente de entrar na área de empreendedorismo, porque você tem que buscar primeiro formação e informações para você conseguir ser um corretor de sucesso e também ser um empreendedor de sucesso. Perfeito, então é essa etapa que eu falo que é a etapa do propósito, nessa etapa você tem que escrever, tem um documento que eu posso caminhar para você por WhatsApp ou por e-mail ou só me cobrar depois dessa live, que é onde você vai escrever esses sete propósitos para você ter o panorama da sua empresa, você tem que tirar essa empresa da sua cabeça e passar para o papel, é a primeira etapa de materialização de negócios, de projetos, é você tirar do papel, do plano mental e passar para o papel porque não confia, não deixa na sua mente, é o primeiro passo para fazer as coisas acontecerem de fato porque mesmo passando o papel pode não acontecer mas tem muito mais probabilidade de dar certo e de prosperar porque você já está materializando, você está fazendo de fato e quando está na mente é apenas ideia, projeto. Quando você está realmente colocando é execução, o negócio está sendo gerado, eu falo igual um bebê no ventre, concepção, o sêmen fecundando com o óvulo é gerado a concepção no útero da mulher e o bebê vai sendo formado, vai nascendo, vai formando a coluninha, aí daí a coluna começa a nascer os membros, os braços, as pernas, vai formando o olhinho, as bocas, é o processo gestacional, essas seis etapas da concepção é o processo gestacional, é onde a tua empresa está sendo formada por inteira, para não nascer uma empresa, nascer um filho sem um braço, sem uma perna, porque você pulou etapas, então a sua empresa pode existir, pode viver, mas é uma empresa que sempre vai inundar cambaleando, por quê? Não foi concebida direito, então você precisa e nesse propósito, qual é o teu propósito? É gerar renda para você só manter o padrão de vida que você tem atual ou é um propósito você ter uma empresa que vai te dar muito retorno financeiro ou de você ter um dia uma imobiliária, de você ter uma rede de franquias no teu nome? Então escreva, qual é o teu propósito? E eu falo para você, sonho grande, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho, então sonho grande, escreva, eu tenho como sonho ter uma imobiliária com 100 corretores ou ter uma rede de franquias de imobiliária ou tenho o sonho de ser o dono um dia de uma incorporadora, de uma construtora, eu vou começar como corretor para captar recursos financeiros, conhecer melhor o mercado e automaticamente, futuramente, ter uma construtora. Você tem o sonho como você trabalha com a construção civil, pode ser que o seu sonho não seja o corretor, mas é uma das profissões que vai te capitalizar financeiramente para que você possa atingir o sonho maior. Então mesmo que agora o teu propósito inicial não seja ser corretor de imóveis, mas é a etapa que você vai precisar percorrer para chegar no teu sonho maior. Então hoje você tem uma empresa que você vai te levar para ter uma outra empresa que é o propósito realmente de vida. Então descubra, Deus, para que tu me criou? Qual é o meu propósito eu estou na terra? Qual é a minha vocação? E lembra, você não é corretor, você está corretor de imóveis. Ninguém é profissão, ninguém é, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou administrador de empresa, eu estou administrador de empresa, eu estou empresário. O que você é, é aquilo que Deus te pôs como missão na terra para você executar. Se você vai transformar pessoas na parte financeira, você vai transformar pessoas na parte emocional, na parte de famílias, se você vai ser um cara que vai ir para tirar pessoas do fundo do mundo da depressão ou do mundo das drogas. Então tem que descobrir qual é o teu propósito de vida nessa terra. Descobrindo o propósito, você vai ter negócios, você vai ter profissões que não vai ser você, vai estar em você temporariamente e isso você precisa. A primeira parte, para você ter uma empresa próspera, você tem que empreender primeiro em você. Então vai pegar as coisas, vai pegar aquilo que está dentro de você, tentar descobrir o teu propósito e quando você descobrir o teu propósito na terra, nossa, você vai voar, vai disparar. Então corra para descobrir qual é o teu propósito, ok? Agora eu vou, agora rapidamente nas próximas etapas para que você consiga entender. Dá a concepção. Depois você vai definir o modelo e estrutura de negócio. Você já definiu, você vai trabalhar como corretor para uma empresa terceira porque você precisa ter o seu TTI, seu certificado do curso para dar entrada no CRESC e automaticamente ser um corretor independente, ok? Depois você vai com a ato, captação de investimento. Para ser corretor de imóveis, você não precisa de captação de investimento para abrir a empresa, mas você precisa para pagar o curso para se iniciar. E você vai precisar de recurso financeiro para você conseguir fazer, pagar os teus custos de deslocamento, custos de trabalho, de almoço. Por quê? Você não ganha geralmente salário, você ganha somente comissão. E o teu caso no trabalho aí na tua empresa que você está, você vai receber um salário fixo e mais comissão ou vai ser só comissão? Cordego, é comissão. Só comissão. Então é igual eu trabalhei. Então praticamente quase todos os corretores do Brasil recebem comissionamento e não recebem salário fixo. Então é o quê? O teu resultado financeiro é proveniente do teu trabalho, da tua empresa, do teu negócio. Então você tem que ter agora um recurso financeiro para justamente segurar, se manter para o dia, até o dia da primeira venda, até receber a sua primeira comissão. Então essa é a parte mais esperadora que tem que fazer, o negócio dar certo para começar você a lucrar e ter a tua empresa prosperar e ter negócio de fato. Quinta etapa, definir praça, onde será o seu negócio? Agora essa é a etapa. Onde você vai trabalhar? Qual vai ser o primeiro projeto? Qual região? Agora você vai definir de fato. em cima você escreveu vários lugares dentro da praça que você poderia vender. Poderia vender residencial em tal bairro, poderia vender esse projeto, esse, esse. Mas agora para focar o meu primeiro, eu vou para esse negócio. E aonde você vai pegar esse seu negócio é aonde você vai focar esse negócio. Eu vou dominar esse produto, eu vou conhecer ele, eu vou saber os detalhes. Quando eu peguei esse residencial, eu peguei o residencial Aldo, em Diadema. Foi um dos primeiros projetos que eu peguei como produto novo que ia se lançar. E como o produto vai se lançar, eu chamo de pirata. Nós começamos a captar clientes, mas nós não podemos vender porque ele não está com registro de incorporação aprovado pela prefeitura. Enquanto não estiver, não pode começar a construir porque não vai ter matrícula de imóvel. Então nós começamos a captar cliente antes para que quando o projeto for aprovado, eu já chego com 10, 15, 20, 30 clientes com pastas. Eu cheguei a montar 27 pastas de clientes para se conquistar Aldo em Diadema. Mas o que acontece naquele produto? Fiquei 6 meses trabalhando, pagando profeteiros, deixei de pagar a parcela da minha moto, do meu carro, para pagar esses custos porque não estava vendendo, para montar e esperar esse lançamento. Falava que lançava o mês de junho não lançou, julho não lançou, agosto, novembro, dezembro, chegou até o mês de dezembro. Foi aonde que chegou o dezembro e falou que o projeto foi abortado, vai precisar fazer uma readequação e vai ser lançado só daqui a 1, 2 anos. Meu Deus do céu, foi desesperador. Desesperador. Mas assim, eu falei, meu, gastei, perdi muito, investi dinheiro porque desses 27, na época eu ganhava em média 4 mil reais de comissão em cada uma daquelas vendas. Eu ia fazer quase 100 mil reais de vendas naquele projeto de clientes com RG, CPF, todos os documentos, a pasta, pizza de documentos pronta para poder fazer entrega para quando o projeto fosse aprovado para elas virem fazer a compra. mas assim, eu consegui direcionar com os clientes daquele para outros projetos de outros locais e ganhar a comissão. Consegui pagar pelo menos o que eu tinha investido e recuperar um pouquinho financeiramente e respirar. Mas foi um tiro. E na área de corretagem tem produtos que você vai escolher para fazer um pirata antes que pode ser que não seja aprovado. Então uma dica que eu já te dou, nunca foque apenas uma cesta em um único projeto. Sempre tem um projeto que você vai pegar com mais afinco, mas sempre tem outros dois projetinhos paralelos que você vai trabalhando para você não cometer o erro que eu cometi como corretor de imóveis naquela época. E hoje como empreendedor é o que eu não quero fazer. Eu não tenho, não vou focar mais nos esforços em apenas um negócio. Eu vou ter um negócio que eu vou entrar com mais esforço, mas eu vou ter sempre dois, três negócios paralelos, porque quando essa empresa que tiver um baque, não tiver caixa, eu tenho outros dois negócios, dois tipos de empresas que me sustentam, que pagam o meu básico. Então, por hoje, hoje eu sou sócio na confeitaria, hoje eu sou sócio na MMR, Negócios Imobiliários que é imobiliária, eu sou sócio na MR4 Digital, que é uma empresa de plataforma digital que faz vendas pelo digital, e sou sócio de uma outra empresa que está fazendo agora. Eu estou formatando para ser sócio nessa empresa, nesse negócio, na parte de arrendamento de terras para construção de usinas solares. Então, eu estou fazendo esse meu tripé ou meu quarto pé para que caia essas vendas diferentes de negócios diferentes que automaticamente me dá mais equilíbrio. É a mesma coisa você. Vai escolher um produto específico que você vai vender, mas sempre ofereça dois, três projetos para que quando, se esse não der certo, você vai ter outros dois que saiam à venda. Ok? Pegue esse insight, porque eu não tive e eu sofri muito. E alguns colegas meus na época, porque eles saíram do Conquistada, e é um projeto em Diadema, em São Bainado do Campo, que era um marco zero, que era um projeto também muito bom, mas como eu estava focado, foi, não vou desvincular em dois projetos. E alguns corretores trabalhavam um pouco nesse, trabalhavam um pouco nesse. E, só claro, eu fiquei lá, meu, me arrependi amargamente e o meu projeto foi aprovado. Mas, são aprendizados que eu aprendi na prática, na raça, sofri, paguei o preço, mas aprendi para passar hoje para você aqui como um insight valioso. Isso faria muita diferença na minha época. naquela minha época, meu gente, não fica aí, foca, vai nesse produto, seja bom que você vai vender, vai vender, e ele tem corretores e outros produtos que automaticamente, ele, se eu deixei de vender aqui, ele está vendendo outro, ele ganha lá. Então, não, hoje eu não sou mais orientado por uma única pessoa. Eu tenho a percepção do projeto, você vai ter a percepção, opa, eu vou ouvir o que ele está falando, mas, ó, eu trabalho aqui, três dias, mas dois dias eu estou para outros, dois produtos diferentes. Me coloco uma plantão diferente. Então, é o que você vai ter que se posicionar perante hoje o teu gerente, teu coordenador. Ok? Espero que ele esteja assistindo. Não, ele está bravo comigo, mas não, é isso mesmo, tem que fazer o bem para você, porque senão daqui, você ficar dois meses, três meses sem vender, automaticamente, ele vai te perder. Ele tem que te fazer vender. Sim. Enquanto antes. E será a sexta etapa, definir layout de operação. Quais vão ser os processos? Agora, para você, corretor, você vai definir qual vai ser o processo. Toda vez que eu pego um produto novo, qual a primeira etapa? Eu vou conhecer todo o produto. Vou passar um, dois dias andando com o melhor corretor ou com o melhor coordenador do produto, vendo ele apresentar como ele fala, qual que é a vantagem do imóvel, aí você vai precisar aonde o imóvel é localizado, quais são meus concorrentes, qual que é o tamanho das casas dos meus concorrentes, o que meus concorrentes tem de ponto positivo e o que meus concorrentes tem de ponto negativo. Você tem que saber disso, porque se você não souber disso, quando vier um cliente, você vai acabar perdendo ele porque o teu produto lá, o produto ocorrente tem algumas vantagens que você não conseguiu refortalecer as suas. Opa, um cliente, você sabia que você ia perder porque o cliente queria buscar. É, eu buscava essa necessidade de ter três suítes e no teu conjunto, no projeto que você está vendo só tem uma suíte, você sabe que o projeto do lado tem. Então, você não tenta bater nesse cliente para que ele feche. Ah, mas não, você tem um banheiro, não precisa tanto. Não, é melhor você ver que o cliente realmente tem esse desejo e chegar num corretor parceiro de outro local e falar, eu estou com um cliente que precisa de uma casa de três suítes. Então, o que você fala? Já passa esse contato para lá e automaticamente você garante o 50. Porque você fazendo isso, se você não fizer isso, o teu cliente que precisa de três suítes, vai lá num plantão do produto, vai cair no uso da roleta de um sorteio de um corretor e vai vender. Você deixou de ganhar dois mil, três mil, cinco mil de comissão porque você quis vender um produto que não é o que o cliente quer. Então, fica esse insight para você, faça corretores parceiros de negócios diferentes para você mandar clientes quando o teu produto, o teu produto não atende a necessidade. Ok? Então, vamos lá para agora. Essas foram as seis etapas que eu chamo aí as seis etapas da concepção. Agora, nós vamos para as seis etapas que é do nascimento. Primeira etapa, que é definir o nome e a abertura de firma. Você vai ter que fazer o quê? O teu nome de guerra. Você vai escolher qual o nome de guerra que você vai utilizar de fato, que você vai querer ter. Então, nesse negócio que você vai definir o seu nome de fato, você vai... Opa, meu nome de guerra é Valdo Emilson. Esse é o meu nome de corretagem. Na região, todo mundo vai conhecer o corretor Val ou Valdo ou Valdo Emilson. Você vai escolher esse nome que você vai ter, que é um nome diferente, que vai ter que identificar. e você vai ter que fazer a abertura de firma. A partir do momento que você vendeu a primeira comissão alta, faça a abertura para você fazer a declaração para você pagar menos imposto. Tá bom? Ou, se as suas vendas forem poucas, por exemplo, eu vendi R$8.000 agora de comissão e passa 3, 4 meses sem vender, você não é obrigado a abrir o CNPJ. Não é obrigado a abrir o MEI. Por qual motivo? Porque se você pegar R$8.000 e vender por 4 meses, dá R$2.000 por mês para você começar a pagar imposto. Você tem que lucrar mais de R$2.500 por mês. Então, aí você não pagaria. Então, você vai ter essa percepção aí para poder definir a abertura oficial do seu CNPJ. Ok? Feito isso, definiu o nome de guerra, você vai para a segunda etapa, que é a criação da sua identidade visual, logotipo, quais são as cores dessa identidade visual do teu nome de negócio e depois a criação das páginas. Páginas no Face, página no Insta, página no Google Meu Negócio e no WhatsApp Business. Você precisa, como corretor, criar as tuas páginas de trabalho profissional. Ou você vai transformar o teu perfil atual no Instagram em perfil comercial, ou você vai criar um novo do zero. E a partir dele, você vai começar a postar os seus produtos, os teus serviços. Aquilo que você realmente produz profissionalmente para gerar dinheiro. Então, você precisa fazer isso o quanto antes. Você vai entrar hoje no teu Facebook, que na minha época não tinha isso. você vai entrar no teu perfil em Facebook pessoal, você vai criar uma página lá. Criar página. Qual o perfil da página? Valder Milson, corretor de imóveis. Criou. Você vai colocar foto dos seus produtos que você trabalha, qual é a região que você atua, qual é o horário que você atende, qual é o seu número comercial. Você vai pegar o teu WhatsApp hoje, você não vai usar o seu WhatsApp pessoal para ser corretor. Você vai comprar um chip e vai ter o WhatsApp Business, que é um WhatsApp que vai ser para o teu número de negócio. E nesse seu WhatsApp Business, todos os clientes que você captar vão jogar para lá. Quando tocar aquele que é o sininho de notificação de mensagem, você sabe que lá significa dinheiro, é negócios, trabalho. E o seu pessoal é diferente. Porque no seu WhatsApp, meu, que eu cansei de pegar corretores, que quando vai mandar mensagem lá, o cara está sem camiseta na praia. Ou eu sou o Maicon, corretor de imóveis, estou te atendendo porque está usando o WhatsApp pessoal para promover venda. Então, desvincula. O WhatsApp Business são dois WhatsApps que você vai ter no seu celular. Você já utiliza o WhatsApp Business ou não? Ainda não. Então, tarefa para você que você faz hoje rapidinho, comprando um chip novo, coloca no seu aparelho e já vincula. E você automaticamente tem o seu número. Mesmo que o seu chip ou seu aparelho não tenha dois chips, você pode colocar esse chip em outro aparelho para receber o código lá e colocar ele no seu aparelho. No WhatsApp Business, você consegue utilizar também o número fixo com o WhatsApp. você cadastra. Aí, na hora de mandar um código SMS, eles vão fazer uma ligação telefônica informando o código. Você coloca automaticamente o seu número fixo vira um número de WhatsApp. Então, essa é uma sacada que me ajudou muito nos negócios. E você vai criar todas essas páginas. Página no Face, página no Insta e o WhatsApp Business. É o que você precisa. O Google Meu Negócio você não precisa criar porque o Google Meu Negócio você não é uma empresa fixa, um ambiente fixo. Então, você não precisa ter. Mas, a partir do momento que você tiver uma imobiliária, aí sim, você vai precisar ter a sua identificação empresarial no Google que vai ficar fácil para as pessoas te encontrar. Depois de ser feito isso, você vai criar o portfólio de produto e serviço. Ah, e para você, corretor de imóveis, um canal que você tem que ter é o YouTube. Você tem que criar o YouTube. o YouTube foi um canal que quando eu descobri na época, sacada, eu pegava os vídeos de propaganda dos imóveis, eu editava no aplicativo, na época, no Movie Maker, no Windows Movie Maker, editava e colocava numa legenda o meu telefone e eu publicava no YouTube o apartamento mais barato de São Bernardo do Campo, o apartamento mais barato da cidade, o melhor apartamento ou o maior apartamento ou apartamento. Eu colocava algum tipo de chamativa que a pessoa fala, quero comprar apartamento de São Bernardo do Campo, o apartamento mais barato. Pesquiso no Google, apareceu o meu vídeo. Eu consegui 3 mil visualizações daquele vídeo que eu publiquei. Eu fiz 7 vendas em um mês, faltando um mês para casar. Olha essa história, vou contar para vocês aqui para registrar. Essa história, eu estava com o casamento marcado, 1º de março de 2014. E quando eu estava com o casamento marcado, eu trabalhava como representante de cosméticos para uma empresa e trabalhava em paralelamente com corretagem de imóveis. Eram as duas, eu garantia o fixo, trabalhando com o representante e ganhava uns bônus com as vendas dos imóveis. E o que acontece? Quando chegou na véspera no casamento, o mês de outubro, novembro e dezembro é muito bom para o mercado de cosméticos, para estar no de beleza. Nossa, eu vou vender bem, vou levantar um caixa e automaticamente para o meu casal, eu acho que consigo casar sem dever nada. Era o meu objetivo, casar sem dívidas. Mas quando chegou o mês de novembro, dezembro, eu vendia menos o que eu vendia nos meses anteriores. Meu, bateu um desespero que faltava só dois meses para o casamento. Era o dia 1º de março, então só tinha janeiro para vender para ganhar. Eu falei, meu, eu estava vendendo um produto em São Paulo, naquele produto de São Paulo, eu captei um cliente que eu levei para o final desse lançamento, para o lançamento do produto, marquei com o cliente para ir no sábado do lançamento fazer a compra da unidade. Quando o corretor foi entrar, o cliente foi entrar naquele dia, ele encontrou um corretor que era amigo deles de infância, antigo, que estava vendendo o mesmo produto e me deu um chapéu que no dia, eu mandava mensagem na tela SMS, não me respondia, não me respondia nem nada. Quando eu fui descobrir no final do dia, aquele meu cliente tinha comprado com esse amigo que era amigo de infância deles e me deu esse chapéu. Qual foi o erro? O outro corretor, que era de uma outra equipe, não foi honesto, não falou para mim e automaticamente eu fui querer pleitear depois, mas para não gerar confusão, eu não briguei por aquela comissão. Eu falei, senhor, você me tirou, não quer me pagar, acabou levantando algumas informações lá que não procediam, eu falei, senhor, tu é um Deus justo, juiz, não vou brigar aqui na terra, eu sei que tem, tu pode me dar o melhor e o que querendo acontecer apareceu um projeto de São Bernardo do Campo e um projeto de um residencial de pequeno porte de apartamentos pequenos, menores. Enquanto lá era 290 mil que ia vender as casas, 250 mil o preço das casas, daqueles apartamentos, apareceu um popular de 180 mil reais de São Bernardo do Campo. Eu fui lá, resumindo, vendi 7 apartamentos em um mês. Eu paguei o meu casamento, eu me lembro que fui viajar para a Lua de Mel com comissões caindo na minha conta, corretores vendendo 50 de clientes que eu estava captando através de um vídeo jogado no YouTube. Então fica uma dica valiosa para você. Todo projeto que você vai vender, você pega um vídeo de propaganda e joga lá, um, dois vídeos e coloca. E coloca textos, legendas nos seus vídeos chamativos que automaticamente a pessoa, quando ela for entrar para pesquisar o tal produto, vai ver o vídeo seu. Às vezes não vai nem estar você falando, vai ter só o seu número de telefone, a pessoa vai entrar em contato lá e você é capitão cliente. quase de graça de maneira orgânica através do YouTube. Então já fica a dica valiosa para você. E você pode muito bem pegar o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Valdemir Mil, sou corretor de imóveis aqui do projeto tal e vou mostrar, olha que casa linda, olha que projeto lindo e você não pode ter vergonha, você tem que trabalhar com o digital e você vai navegar. E esses mesmos vídeos que você vai publicar no YouTube, você vai publicar nas suas redes sociais, no teu status do WhatsApp. Automaticamente as pessoas que tem você se seguindo, que tem o seu número de contato, nossa, esse produto me interessa. Opa, não me interessa, mas meu pai está querendo comprar um apartamento e está querendo ir da casa dele para ter um apartamento. Automáticamente nas redes sociais você vai captar as pessoas. Você precisa estar no digital. Se você não estiver no digital, você vai ficar dependendo de clientes que vão visitar o teu plantão e você vai acabar passando fome. E a profissão de corretor de imóveis que não tem salário fixo, automaticamente se você não tiver venda, você passa fome, passa necessidade e eu já vi vários corretores desesperados por não ter capital, por não ter dinheiro, por ter que morar de aluguel, não conseguir pagar aluguel porque não consegue automaticamente fazer as vendas. Então, dica valiosa, digital. Você precisa estar lá para captar e fazer vendas. Terceira, criar portfólio de produtos e serviços e você vai escolher de fato, na hora, na etapa anterior, você escolheu vários tipos de projetos que você pode vender. mas agora você vai selecionar aqueles que você realmente vai querer focar e vender. Opa, empreender meu imobiliário tem cinco projetos. Eu vou focar nesse com o principal e vou ter esses outros dois projetinhos de paralelo. Definir. Terceira, quarta etapa, comprar equipamentos e insumos para a produção. Para você, corretor de imóveis, quais equipamentos você precisa? Você precisa de um bom celular para poder fazer fotos e filmagem dos seus produtos e para se comunicar com os clientes. Essa é uma ferramenta primordial para você prosperar. Então, você vai ter que ter um celular com uma qualidade de câmera boa para fazer o registro das fotografias, das filmagens, do seu projeto, dos seus produtos. Ok? Se você não tiver um celular bom, você vai utilizar um coordenador, de um gerente e vai filmando com esse celular, passa o vídeo para você e edita. mas se a câmera sua não for uma câmera de qualidade muito boa, não faça isso. Vai com uma qualidade boa porque causa mais boa impressão. Ok? A câmera que eu estou aparentemente é muito boa, porque na live aqui está muito nítida, está bem legal aqui a imagem e você vai ter que utilizar dele. Outra ferramenta que é fundamental que você tenha é um notebook, que é o que eu levava para o meu portão de trabalho, eu cadastrava todos os clientes que eu atendia. Eu colocava o nome, se era casado ou não, colocava telefone, colocava onde eu captei esse cliente, qual é o tipo de imóvel que ele procura e a partir daí eu tinha o registro e eu tinha um e-mail dele para mandar as ofertas. Eu cadastrava, eu fazia isso em banco de dados. Então eu tive um portifório com mais de mil e poucos clientes na época como corretor. Opa, não vendi esse produto? Ah, aliás, ele sondou por curiosidade para comprar o produto hoje, mas ele não tem condição. Mas ele não tem condição hoje, mas daqui a seis meses ele pode estar no emprego ganhando mais. Daqui a um ano também. Então é um cliente que eu vou ficar trabalhando ele mensalmente, uma vez a cada seis meses, uma vez por ano. Porque eu não vendi para ele agora, mas eu posso vender para frente. Então tem ele na base. Uma vez capturado um cliente, dentro do mercado digital eu chamo de lead. Captei esse contato, ele é teu por quanto tempo você quiser. Enquanto ele tiver aquele mesmo telefone, aquele mesmo e-mail, ele é seu. Então você precisa vender para ele para fazer ganhar dinheiro em algum momento. Então, para todos os corretores clientes que eu atendia, minha tarefa é localizar a casa que você precisa. Então você não consegue agora participar, você não consegue meu produto atual agora não te atende, mas me fala qual que você quer que eu vou procurar para você. No lugar de você ficar procurando, é meu papel encontrar. Então se você não tem no seu produto, vai nas outras imobiliárias, faz parceria e apresenta. Aqui está esse produto total. Então não fique focado só no teu queijo, foque em outros queijos, reparta o teu lucro com outras pessoas, mas porque você está ganhando, você não está deixando de ganhar, você está ganhando metade, porque se você não apresentasse para outros imobiliários, para outros parceiros corretores, você deixaria de ganhar. Correu? Pega essa dica aí, pega esse código, que é valioso. Comprar equipamentos e instrumentos de produção. Perfeito, comprou equipamentos. Sexta, quinta etapa, opa, não tenho notebook agora para comprar, mas fica na tarefa. Opa, primeira venda que eu fizer de valor alto, vou comprar um notebook. Entra no Facebook, Marketplace, você pega uma pessoa que está vendo por metade do preço, comprou um bom equipamento e já está trabalhando, ok? Mas não tem? Tem na imobiliária? Tem? Então vai montando na imobiliária, usa o computador, usa o notebook da imobiliária para fazer essa plataforma. Você precisa ter no computador, não tem papel. Você pode até ter em papel, mas para você organizar, arriscar o cliente como vendeu, mudar para o planeta, de clientes interessados, porque na planilha, quando eu tinha minha planilha financeira, eu tinha aqueles clientes que desistiram de comprar, que não querem mais comprar. Eu não cancelava o contato, mas eu passava para uma alta lista e esse cliente eu só entrava o contato uma vez por ano. Então no outro ano poderia ser que ela mudou a intenção de compra e colocaria. Então se alguns clientes rasgavam a ficha, esse cliente não quer comprar mais, descartava. Pior erro, o cara não quer comprar agora, mas no ano que vem ele pode comprar, pode estar empregado, pode estar em outra situação financeira. Então uma vez cliente captado é sempre o teu cliente, para sempre o teu cliente. Ok? Quinta etapa, fazer os produtos e serviços. Aí agora a etapa que você vai começar a fazer o quê? Você vai pegar e vai começar a fazer as primeiras prospecções de clientes. Vai pegar a primeira apresentação, vai treinar a sua fala, verificar como você está falando, como você está apresentando, o que eu preciso melhorar na hora da apresentação, ou eu falo muito rápido, eu falo muito devagar, ou eu falo muito para dentro, ou eu sou tímido na apresentação, ou eu não falo com entusiasmo, ou eu não sorrio. Então você vai pegar todos esses seus momentos de atendimento e você vai fazer o quê? A fotografia, e vai fazer essa sondagem de vocês. Outra coisa aqui, fazer fotos de filmagem dos seus produtos e serviços. Você vai ter que fazer a fotografia e filmagem para publicar nas suas redes sociais. A sexta etapa do nascimento. Então você vai tirar fotos dos seus projetos e vai colocar nas suas páginas sociais de todos os projetos que você pode vender. Ok? Feito isso, agora se acabou as seis etapas do nascimento. Eu vou correr agora para o desmame. Vamos lá? Deixa eu fazer agora. Sete horas e vinte. Vamos encerrar essa live rapidamente porque eu tenho que levar minhas crianças para a escola. Então, seis etapas agora que é do desmame. Desmame, você precisa fazer teste e validação que é do produto. Então você vai ter que colher depoimentos. Quando as pessoas você for receber no plantão, você vai ver cara, me avalia. Diz como você achou do meu atendimento. Você vai perguntar para as pessoas no final do atendimento. O que você acha que eu preciso melhorar? Preciso melhorar na fala? Preciso apresentar melhor o projeto? Você pega cinco, seis pontos de avaliação e pergunta de fato. Pega para o seu coordenador corretor, seu coordenador ou diretor do produto e pede para que ele tire uma avaliação. O que você precisa melhorar? Automaticamente você vai melhorar os seus defeitos e vai fazer. Tem pessoas que têm vergonha de perguntar e fica trabalhando sempre errado de maneira errada porque não pergunta. Então pergunte. Depois você vai para a segunda etapa, criar fechas técnicas e calcular custos. Essa etapa para você não se aplica muito porque você vende produtos de terceiro. Então você não tem que calcular o preço de venda dos seus produtos. Você simplesmente vende os produtos que você vai servir que você trabalha hoje de clientes. Terceira etapa, define o portfólio e preço de venda. Aqui nessa etapa o que acontece? Você vai escolher de fato os produtos que te dão o resultado. Você colocou três produtos de inicial. Um que você vai focar mais e outros dois produtos que você vai focar um pouquinho de atenção. Mas quando você foi ver que esse produto que está te dando mais resultado do que esse daqui que você focou. Então você vai mudar. Você vai corrigir a tua rota. Não, 100% o meu foco é nesse produto e esses outros dois eu foco o menor. Então nessa etapa você vai escolher aquele realmente que te dá o melhor resultado. Algumas vezes não é aquele produto de comissão mais alta. mas é aquele produto de comissão menor mas que você vende em quantidade. E a quarta etapa seria definir estratégias de vendas. Agora sim você vai definir as estratégias de vendas fundamentais para você fazer o negócio acontecer. Então nessas estratégias de vendas você vai escolher eu vou vender pelo tráfego pago eu vou impulsionar esse vídeo dessa campanha que estou tendo mais utilizações para que a minha audiência essa região veja de um quilômetro em volta desse projeto dois, três, dez quilômetros de raio para fazer a propaganda. tráfego pago impulsionamento no Facebook e no Instagram é obrigatório para você fazer. Aí está a cereja do bolo para você ganhar dinheiro como corretor. Foi o que nós ganhamos no residencial apenas com venda. 80% das clientes foi captado através do Facebook e Instagram. Conflatamos toda a cidade colocamos outdoor em toda a cidade mas o que deu mais conversão Facebook e Instagram. pega essa dica essa dica é valiosa entra no meu canal no YouTube vai acompanhando meus vídeos lá eu ensino a fazer tráfego pago também e você vai mudar a sua vida financeira por lá. É os clientes que vão correr atrás de você e não você atrás dos clientes através da tráfego pago. Quinta etapa de mame começar a vender de fato. Então todas essas etapas você fez para fazer isso para fazer venda. Então você organizou sua empresa em 15 etapas para ir agora para a décima sexta que é fazer o controle financeiro que é onde você vai controlar suas comissões você vai opa recebi 6 mil reais não vou gastar não vou trocar de carro não vou trocar de celular agora não 2 mil reais vai ser para o custo mensal e vou deixar 2 mil dedicado para cada mês. Se esse mês eu vender outro dinheiro ou vender outra comissão aí sim eu pego esses 5 mil reais e invisto para algum equipamento alguma coisa ou alguma troca de uma coisa minha. Mas esses 2 mil você tem que deixar provisionado 2 mil reais ou 1.500 reais por mês fixo para manter os seus custos de gasolina carro deslocamento comida custos de casa custos de despesas pessoais então aí está a grande sacada você vai ter que fazer esse planejamento seu financeiro para que você se provisione porque corretor de imóveis é uma profissão que tem mês que você vende vai ter mês que você não vende então já tenha isso na tua mente que você tem que provisionamento eu na minha primeira comissão não tinha esse conhecimento não gastei tudo e fiquei outros 2 meses sem vender até cair a próxima então eu tive que me rebolar para levantar outro capital então fica essas dicas valiosas essas 18 etapas elas são funcionais para você como corretor de imóveis fala para mim essas dicas que você deu aí para mim são 2 mil reais não ainda não tinha ouvido ainda essas dicas ontem a gente viu sobre vendas a parte de captação o modelo aqui do pessoal é diferente por isso que eu marquei essa live com você por isso que eu vou pegar com você vou pegar com você com as pessoas que tem mais experiências que tem outras áreas outros corretores a gente tem que conversar pegar experiência como que eu vi que você é um cara muito experiente que a gente tem contato direto de compra no Atenas então já pensei em você logo que ia me ajudar bastante como vai me ajudar agora eu vou participar de todas as lives tua vou lá dar uma olhada nos teus vídeos lá no Youtube e vou estudar bastante e para que eu possa já iniciar com o pé direito eu não posso errar perfeito então é essa é a sua lição de casa vou te passar a planilha para você preencher esses documentos pode me cobrar dúvidas pode me chamar e que pena que você está longe que você não pode participar da mentoria sábado agora que eu vou dar presencial em São Bahia do Campo e essa mentoria vai ser das 9 da manhã às 17 horas onde eu vou deixar formatado quase 90% de todo esse processo você ia sair com seu logotipo de corretor de imóveis você ia sair com sua página no Facebook criada sua página no Instagram criada com seu WhatsApp business ia fazer vocês saírem para o shopping comprar um chip para colocar no aparelho de vocês já ativar criar seu catálogo de produtos suas respostas automáticas ensinar você a fazer o tráfego pago tudo num dia de imersão porque às vezes vocês não conseguem fazer então lá todo mundo já estou quase a sala já cheia lá reservado no auditório no sábado para poder fazer todas essas partes que são mais como fala são mais não burocráticas mas as partes mais que dedicam esforço parte de planejamento parte de escrita de planejamento e você precisa fazer trabalhar sem planejamento sem fazer essa organização dessas tarefas você vai ter muito menos resultado você pode ter resultado 90% das empresas dos pequenos negócios no Brasil são feitos de maneira desorganizada alguns deles prosperam e a grande maioria não porque não tem planejamento não tem organização de tarefas não tem metas não sabe para onde quer chegar e se você não sabe aonde quer chegar qualquer destino serve qualquer lugar mesmo que seja um destino péssimo então vamos traçar uma meta alta um sonho alto objetivo alto para que quando mesmo que você não alcance lá no alto mas você vai chegar na metade opa você está melhor do que se você não tivesse nem mirado isso eu falo igual uma flecha você vai mirar uma flecha lá no topo da montanha ah mas minha flecha não vai chegar no topo da montanha então eu vou mirar no meio o que eu falo não mira lá em cima no topo porque se você mirar no topo a flecha vai chegar no meio se você mirar no meio a flecha não vai chegar no meio vai chegar na metade da metade então mira alto nos teus sonhos nos teus objetivos e eles vão acontecer então essa metodologia dos oito espaços é fácil para fazer então se você tiver parente aqui em São Paulo vem um esforcinho vem para sábado para cá que esse dia você sai 100% do seu negócio formatado vem para cá um ônibus e daí para a capacidade de São Bernardo do campo é 70 reais que eu pagava nas viagens então às vezes vale de ser pena você gastar 150 reais para ter esse um dia inteiro sair com a sua empresa formatada do que você ficar aí tentando trabalhar à distância às vezes na correria e não consegue fazer por não ter um tutor então essa metodologia está aí de graça para vocês nesse evento gratuito no sábado para ajudar vocês é minha tarefa até o final do ano eu quero ajudar 100 empresários ser empreendedores a serem empresários de fato e ter um negócio 100% redondo é o meu objetivo desse ano e você já está sendo um deles eu quero ver você prosperar e ganhar bastante dinheiro com o mercado de imóveis ok? Obrigado, Adé muito obrigado então perfeito pode falar muito obrigado pela dica por tudo vou precisar sim das informações de você vou precisar sim de estar perto dessas pessoas como você que é do ramo que tem informação como eu estou iniciando a minha informação agora eu preciso de várias dicas de pegar vários conhecimentos para que eu possa ser um corretor e depois ser um empreendedor de sucesso perfeito conta comigo estou aqui para te ajudar fazer as coisas acontecerem e eu te digo você é muito maior do que imagina ser tá bom? então tudo que você pôr a mão e Deus confirmar como você põe os sinais no teu coração vai prosperar e vai transbordar então eu quero ver transbordo na tua vida tá bom? nos teus negócios na tua família e vamos crescer juntos tá bom? um abraço fica com Deus e agora deixa eu correr levar minhas crianças para a escola tchau tchau tá bom? um abraço fica com Deus e até mais até mais tchau tchau um segundo dia para você igualmente para nós tchau tchau pessoal obrigado por vocês por terem participado dessa live e ficado comigo até o presente momento e se você quer abrir um negócio ou conhece alguém que precisa abrir ou formatar um negócio já existente de maneira profissional é só me chamar no inbox que eu agendo uma live com vocês um abraço fiquem com Deus um dia abençoado uma semana abençoada e uma vida abençoada e próxima até mais tchau tchau amém todos nós